Continuando, Sirius Black, Sirius Black é um husky siberiano, tem 11 meses e é muito conhecido, já tem um vegetal, o Felipão, o Felipão que todo ano tem um representante diferente, aê! Felipão que faz um trabalho fantástico aqui na região do Alto Tietê, com criação de husks, olha só, é isso daí, a fotinha, 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 a fotinha. Boa, Felipão, pode voltar lá, parabéns! Aê, cadê as palmas? Palmas, 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 palmas! Vamos lá, continuando, agora eu vou chamar a Pete... Lobão, 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 Lobão.